Como corrigir a atividade de um questionário? Para corrigir a atividade do questionário, selecione a atividade para avaliar. Você visualizará o enunciado da atividade, assim como o aluno também visualiza. O item em tentativas, somente você, professor tutor, poderá visualizar. Note que nele estão indicados o número de cursistas que fizeram a atividade. Você será direcionado ao relatório de alunos que já realizaram a atividade ou apenas iniciaram uma tentativa de resposta, no caso de haver mais de uma tentativa permitida para a realização da atividade. Você poderá selecionar o que gostaria de visualizar em seu relatório, conforme destacado na imagem. Ao selecionar as opções que deseja visualizar em seu relatório, clique em Mostrar relatório. O relatório será exibido e indicará aos alunos de sua turma que já foram avaliados e, ou, aqueles que ainda não foram avaliados. Para iniciar a correção, clique em Ainda não avaliado. A atividade realizada pelo aluno será exibida com a resposta enviada por ele. Clique em Faça um comentário ou modifique a avaliação para avaliar uma atividade. Uma nova janela do Moodle será aberta. Nela, você visualizará a resposta do aluno. Terá um campo para inserir o comentário sobre a atividade do aluno e o campo para inserir a nota. Este campo deverá ser digitado. Aqui você também poderá ver todo o histórico de resposta dos alunos. Para concluir e salvar a avaliação dos seus comentários, clique no botão Gravar. Para finalizar, clique em Terminar revisão. Caso seja necessário modificar uma avaliação para alterar o comentário ou a nota do aluno, clique novamente em Tentativas. Será aberta a tela que contém os comentários e a nota do aluno. Então, clique em Faça um comentário ou modifique a avaliação. Altere o comentário, altere a nota caso necessário e clique em Gravar. Bom trabalho!